Música Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês de novo um vídeo bem bacana mesmo, né cara? Segundo vídeo do dia aí, hoje eu vou comentar com vocês então sobre a possível atualização que vai estar chegando pra gente Ou então um possível anúncio em comemoração aos 10 anos do Minecraft que vai ser no dia 17, se eu não me engano É nas próximas semanas aí no mês de maio Basicamente a gente teve alguns tweets meio misteriosos aí e eu queria estar teorizando com vocês Só lembrando que eu vou tentar deixar o link de todas as coisas que eu falar aqui na descrição pra quem quiser teorizar por conta própria Deixa o seu like se você gostar, se inscreve no canal se não é inscrito e bora lá Vamos começar aqui com um tweet do perfil oficial do Minecraft E ele comentou o seguinte O fim nunca produz recursos o suficiente, infelizmente E uma coisa bem interessante é que a gente pode ver aqui essa imagem Já vou comentar um pouco sobre ela Mas nesse texto aqui, se você pegar a primeira letra de cada palavra que é mencionada Forma a palavra 10 years, né? Que seria 10 anos Então já é meio que provavelmente um spoiler do que a gente pode estar tendo aí de recursos novos E talvez seja com relação ao The End, né? Muita gente teorizou mesmo que essas elaitas aqui, elas estavam junto com o peitoral, né cara? Hoje em dia você tem os dois itens individuais, mas vão na mesma parte lá Então ou você usa um ou você usa outro Fica vulnerável ou não voa E basicamente pode estar tendo uma unificação, mas é só uma teoria Várias coisas que eu vou pegar aqui desse vídeo, cara Eu me baseei no vídeo do End, eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição também Que ele fez um vídeo bem bacana, cara Por isso que eu resolvi gravar Mas é o seguinte então, né mano? Esse aqui foi um tweet bem misterioso, como eu disse Não dá pra teorizar muito Mas provavelmente a gente vai ter alguma coisa relacionada aí com o The End E eu creio que seja mais algumas atualizações de... Pô, cara, tem que ser um negócio grande, né mano? Então, novas estruturas, algo do tipo Eu gostaria que eles mexessem mais no Nether, não no The End Mas a gente vai ter que aguardar Talvez faça parte do Update Combate, né cara? Porque realmente, eu não lembro Acho que o Update Combate veio junto com a atualização do The End Lá pro Minecraft PC Mas vamos aguardar um pouco Hoje tivemos outros dois tweets bem interessantes O primeiro é isso aí falando Você já notou algo suspeito aqui ultimamente? Aí vocês podem ver que em inglês ali tá escrito Suspicious e tal 10 ali, né cara? Mais uma referência a 10 anos de Minecraft Eles tão realmente fazendo um suspense meio inútil aí, né cara? Ou desnecessário Chamem como quiserem E depois então, a gente tem um vídeo que eles retwittaram Que foi o perfil oficial da Microsoft, né cara? E agora vocês vão acompanhar ele aí E basicamente simula esse carinha que apareceu aí É um cara que apresenta o Minecraft lá na Minecon, né? E basicamente ele esquece o celular dele aí Ou confunde com o celular da mulher E quando ela pega, a gente pode observar Que tem o mundo do Minecraft como se fosse na vida real Algo muito parecido aí com o Pokémon GO, né? Pra quem já jogou ou já viu vídeo Sabe que basicamente você captura os pokémons E você usa o recurso da câmera lá, né? Pra tá encontrando os pokémons na vida real E eles meio que aparecem, né cara? Só dentro do celular, obviamente porque não existe, né? Verdade reveladoras Mas era interessante a gente pensar Que não vai ser uma atualização pro Minecraft Ou que vai ter mais do que uma atualização pro Minecraft Vamos ter anúncio de outro jogo aí Muitas pessoas já começaram a teorizar, né cara? A maioria é falando Minecraft GO Como se fosse um Pokémon GO, né cara? Só que na versão Minecraft Mas vamos ter que esperar, né? Eu acho que isso aqui é só uma maneira De instigar as pessoas a teorizarem mesmo Mas comentem aí se vocês gostariam De uma avaliação do Minecraft, né cara? Pra esse estilo de jogo que nem o Pokémon GO Algo que eu esqueci de mencionar É que junto com esse tweet aí Tem um texto, né cara? Falando o que o Minecraft está fazendo Sintonize no Minecraft.net No dia 17 de maio para descobrir Então nesse dia aí Que eu não sei se vai cair final de semana ou não Mas podem ficar tranquilos que o que for Que vai sair no site do Minecraft Eu vou estar trazendo pra vocês Com poucos segundos de atras Mentira, né cara? Eu vou trazer aí uma hora ou meia hora depois Porque realmente deve ser algo bem especial Mas era só pra estar lembrando vocês aí também Outra notícia aqui, cara Que eu vou só fazer em paralelo aí Que vai desanimar muita gente Eu não estava botando muita fé mesmo Mas pra quem está lembrado aí Eu trouxe um vídeo alguns dias atrás Falando sobre uma Bluestone, né? Que seria uma Redstone azul Que apareceu lá no trailer oficial Do Minecraft Village e Pillage Que saiu no canal da Mojan Muita gente começou a teorizar Perguntando Se imaginando também Se era algum minério novo A Aubrey postou aqui então Que aparentemente Houve um estranho erro De renderização no trailer De Village e Pillage Onde algumas Redstones Acabaram parecendo azuis Isso não foi intencional Apenas um erro E não uma referência Ou provocação Para qualquer coisa Desculpe Mano Eu vou botar 80% de fé Que ela está falando a verdade Mas a gente pode imaginar Tipo assim Uns 20% Que não é verdade Que ela só está fazendo Draminha Mas se a desenvolvedora Falou que foi um erro Algo que eu acho Muito, muito difícil Mesmo Que eles não perceberem Ou então Eles derrotou lá mesmo Mas Fica aí Para quem Estava fazendo teorias Continue também Que é sempre bom Já era conteúdo aí Mas aparentemente Não há nenhum spoiler De um update cave Da vida aí Esse aqui foi o vídeo então Espero realmente Que vocês tenham curtido Não se esquece De estar deixando o seu like Se você puder Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito E é nóis galera Valeu